Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta em Clash Royale, dessa vez galera, como vocês viram, ultimamente eu estou com um pouquinho de sorte E olha só a oferta especial que apareceu na minha conta principal, um bauzito lendário Vamos ver se hoje eu tiro a única lendária, na verdade a única carta que falta, que é o Mago Bendito Elétrico, velho Eu estou torcendo muito para tirar ele, eu acho ele uma carta muito boa, e depois a gente já vai testar um deckzinho aqui no grande desafio Então sem mais enrolações, ah não, antes logicamente eu queria pedir para vocês, deixa aquele like aí, mano, um segundinho, já deixa o like aí Se você é novo no canal já se inscreve aí também, é rapidinho, não perde nada, vamos lá, está muito foda vocês deixando o like para um caramba nos vídeos Então deixa aí, deixa o likezinho, se inscreve no canal, dito isso, vamos lá, partiu Ah mano, eu quero Mago Elétrico, tio Ai, o Dragão Infernal nosso já está, já dá para colocar ele no nível 3, mano, eu acho que é a única lendária que a gente tem Ah não, a princesa e eu acho que o Mago, não, mentira, eu acho que é, ai mano, pensei que a princesa e o Mineiro já estava Não, não, mas nem, não, 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 não Ai, eu só queria o Mago Elétrico, velho, mas enfim, vamos testar esse deck aqui galera, ó Ele é um deck muito bom, se eu não me engano, acho que o Didi tinha um deck parecido com esse que ele trouxe no canal dele Ah, vamos testar ele no grande desafio, partiu Vamos lá, vai filho, isso, acha uma batalhazinha para nós Vamos lá, Beast Master, boa sorte, obrigado, boa sorte Vamos lá Soltar o Mago de Gelo, o Golem de Gelo aqui atrás Ok, ele jogou um Mineiro Seco, não sei, sinceramente não entendi o motivo do Mineiro Seco Eu acho que ele ia fazer alguma coisa e acabou desistindo da ideia Vamos lá Agora a gente vai fazer o que? A gente vai jogar nosso combo de cemitério com o Tornado Vamos lá, aqui, vamos só ver se ele vai jogar alguma coisa Vou jogar aqui, ó Hum, eu acho que, beleza, pegou uma Minipec, show de bola Ah, ele jogou Veneno, agora que eu vi Tá, enfim, mas a gente conseguiu dar um pequeníssimo dano nele Mas mesmo assim muito bom Ele não sabe que a gente tem Gelo ainda também, então o Gelo vai ser muito bom Talvez o deck dele dê uma destruída no nosso Pelo fato do Veneno, velho O Veneno é um bom counter de cemitério também Ok, vamos jogar aqui então, né É bom que a gente já tenta sair dos dois lados aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Eu acho que não Hum, tá, ok Não, eu acho que nem compensa forçar ali Eu acho que nem compensa forçar ali, ó Vamos jogar aqui, ó Beleza Vem pra cá, Minipec Show de bola Tá, vamos jogar um Tronco aqui só pra gastar mesmo Porque eu precisava rodar meu deck, tá Jogo o Lançador aqui atrás de novo Ele vai vindo a mesma coisa Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar o Lançador aqui Qualquer coisa a gente já comba ali também, ó Jogo o Lançador aqui também Vamos jogar o Golem de Gelo aqui, ó Eu acho que esse combo vai dar bom agora, viu galera Nosso combo tá bem forte agora E vamos ver se a gente consegue dar um gelo aqui, ó Ok Beleza Ele não sabia que a gente tinha gelo Descobriu agora, mas acho que não adiantou muita coisa não Ou vai, vamos ver É, deu mais ou menos, deu mais ou menos Não foi lá aqueles danos que eu queria ter dado Mas enfim É um dano Um dano é sempre um dano, né galera Então partiu aqui Jogar aqui, ó Aqui Vamos jogar o Cemitério aqui de novo E já vamos segurar o gelo na mão aqui E já vamos segurar o gelo na mão aqui pra ver o que a gente consegue fazer, ó Já vamos congelar tudo aqui Beleza Jogar um tronquinho aqui Hum, tá, 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 tá Eu acho que a gente vai conseguir derrubar aquela torre dele, galera Beleza Vamos aqui Vamos jogar o Executor aqui dele Vou jogar um golem de gelo aqui pra segurar Show de bola Beleza, beleza Eu acho que agora o nosso Cemitério derruba Derruba lá a torre dele Porque ele já gastou É, eu acho que agora vai derrubar Agora não tem jeito não Agora não tem jeito não, amigão É isso aí Derrubamos a torre dele No belo de um contra-ataque Que a gente ficou forçando o dele Então é isso aí Mano, na moral Esse deck aqui é muito bom É muito bom Eu me surpreendi A gente precisa só upar o nosso Acho que a única carta que tá desnivelada aqui É o Executor Tá nível 3 O restante das cartas estão tudo no nível Do grande desafio Bora puxar mais uma aqui pra ver Porque eu sei que vocês gostam de ver eu perdendo Então eu tenho que puxar até perder, né Porque senão não tem graça, né, meus amigos Vamos lá Gelo é uma carta muito boa Tanto pra você atacar Quanto pra você defender Se o cara tiver num push muito forte Você consegue usar essa carta pra defender E ele é, como vocês viram Ele é um deck muito rápido Eu não lembro o quanto que é o custo exatamente dele Mas ele é um deck que gira muito rápido Então você consegue ter uma Consegue colocar muita tropa no seu adversário Se o adversário ficar segurando muito Você consegue forçar bastante Vamos fazer um negócio aqui Eu não queria fazer isso não Mas vamos Deixa eu ver um negócio aqui Já bota um gelo aqui então Vou fazer o seguinte aqui então Vem cá Ah, não, 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 não Ah, era pro meu... Putz, que merda, tá Ele vai lá, vai lançar a torre Era pra eu ter feito o gigante bater na... Na torre, velho Putz, merda Maldito Ok Infelizmente não deu certo a minha estratégia Maldito Tá, vou deixar esse daí vir E vamos continuar forçando Provavelmente ele vai forçar desse lado esquerdo agora Eu vou forçar desse lado também Porque eu já dei um dano ali E é melhor pra mim Vambora Vamos jogar aqui um executor A gente já sabe que o deck dele também é de cemitério Um deck parecido com o nosso Quer dizer, não tem muito parecido não Mas enfim Vamos jogar um mega servo aqui, ó Vamos ver se ele vai destruir ali Tá, não destruiu Ah, eu errei um... Putz, que merda Eu errei a desgraça do bicho Boa, Vini Você é uma inteligência rara, meu menino Você é uma inteligência rara Tá, nem vamos jogar nada ali Eu ia jogar um negócio Mas eu acho que não ia dar muito... Não ia dar muito bom não Então vamos segurar Agora quem tem o double de lixir ali A gente tenta ver o que rola Não entendi, sinceramente, o zap dele É, esse cemitério dele Eu não sei se vai dar muito bom É, a gente segurou de boa E agora Se liga só no contra-ataque A gente vai fazer Aqui, aqui E a gente já tá com um outro negocinho aqui na mão Segura aqui, ó Já gela aqui Já puxa esse daqui pra cá, ó Isso Beleza, já joga um tronco ali E eu acho que a gente leva aquela torre dele Ô, filho do mamãe Maldito Ok, joga aqui mais um lançador Joga aqui mais um... Ele vai jogar um veneno, eu acho Desconfiei que ele ia levar um veneno Eu pensei que a gente ia ter levado... Se ele... Maldito gigante dele, cara Se não fosse o gigante dele A gente teria levado Mas eu sinceramente gostei muito desse deck, cara É um deck muito bom Vamos ver quanto que é o custo dele Que eu não tinha visto Mas sinceramente é um deck muito bom, cara Deixa eu ver aqui 3.6, mano É um deck que roda muito rápido E é muito interessante Justamente por esse combo que ele tem de executor com o tornado Que é um combo que muita gente tem utilizado hoje em dia Eu só senti falta de... Se bem que tem um executor Mas às vezes o executor precisa atacar tropa terrestre E falta alguma... Alguma... Tropa que ataque aéreo Tipo uma horda de servos Alguma coisinha Porque o mega servo sozinho Dependendo de como o cara vier Complica o pai Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Fui!